Obrigado a todos os membros inscritos do canal Fala galera, beleza? Estou aqui com o equipamento do Marcelo É um F11 Standard GPS O modelo mais antiguinho Que ele não tem gimbal de 3 posições Duas posições, perdão Esse equipamento sofreu uma queda E com essa queda ele lesionou a engrenagem Os dentes das engrenagens que são engrenagens de plástico Então é muito sensível esse gimbal aqui, viu Marcelo? Qualquer impacto forte pode quebrar um dente E já atrasar a engrenagem Então a gente colocou um servo novo A gente tentou recuperar aquele lá Mas mesmo assim não deu certo, tá bom? Então a gente teve que colocar um servo novo Como você está vendo aí, está funcionando perfeitamente Existe um lag na imagem Esse equipamento também não usa cabo Ele não é um equipamento que é via cabo Deixa eu ver porque está ligado Aqui, estava ligada a camerazinha É um equipamento que não é via cabo Então pelo fato de não ser via cabo Também existe um lag na imagem dele, tá bom? Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia Canal voltado ao mundo dos drones e manutenção Eu me chamo André Nova Equipamento do Marcelo Veio para a gente trocar dois braços Braço 1 e o braço 3 Dois braços que estavam trincados aí Remendado com durepox A gente colocou dois braços seminovos Tá? E também trocamos ali o servo O servo motor do gimbal Que com essa queda também perdeu alguns dentes Nas engrenagens de plástico Tá bom Marcelo? Primeiramente queria agradecer a sua confiança De ter enviado o equipamento para a gente Esse canal é um canal voltado à manutenção Se você tiver um equipamento precisando de assistência técnica Entre em contato com a gente Tá? Clicando na descrição desse vídeo Aí embaixo na descrição desse vídeo Vai ter uma palavra escrita mais O YouTube mudou a interface Tem muita gente que procura o WhatsApp Quando eu não coloco na tela Então você clicando nessa palavra mais aí Você já vai abrir E tem um link direto Para o nosso WhatsApp Contato de WhatsApp Você não precisa nem digitar meu número no seu celular Já vai direto para o nosso WhatsApp E a gente conversa ali sobre manutenção Vamos dar uma partida Nesse equipamento Lembrando, esse equipamento é um equipamento que não é via cabo Tá? Ele não tem um cabo de transmissão de dados Entre o controle e o smartphone Então ele vai transmitir um pouquinho de lag na imagem Vamos dar uma decolada aqui Vamos lá Equipamento do Marcelo aí Tá aí Marcelão Como tá o equipamento? Vamos virar um pouquinho o roll aqui Outro equipamento Ele balança bem esse equipamento seu, né Marcelo? Deixa eu baixar de novo esse equipamento aqui Deixa eu checar um negócio nele Vou checar só um negócio nele aqui Tá ventando um pouco, galera? Ele não tem estabilidade de gimbal, né? Tá? Então ele tem essa imagem meio abalançada mesmo aí Tá bom? Vou me afastar um pouquinho aqui Pra checar esse voo dele Vou checar aqui Vou checar aqui Os parâmetros Os parâmetros não mudam muita coisa, né? Como ele não tem um gimbal A imagem dele vai fazer esse balanço mesmo Por que que o gimbal é bom? O gimbal é bom porque você consegue Ele inibe isso daí, né? O próprio eixo do gimbal Ele retira essa Esse balanço aí Tá? Então a imagem fica travadinha Esse aqui como não tem E hoje tá ventando um pouco Tá? Não tá muito forte o vento não Mas tá ventando, tá? Vou virar pro coqueiro Pra vocês verem ali, ó Ó Ó lá O pé de Olha lá embaixo Olha o pé como tá ventando Tá vendo? Vamos subir Ó lá, ó Ó o coqueiro E tá tendo bastante lag também na imagem Tá? Mas o equipamento tá super dócil Isso eu tô estranhando Não sei se é meu Wi-Fi Que tá Não tá legal Vamos subir o bicho Vamos subir pra fazer um teste mais alto Já tá brincando com o vento lá em cima Vou baixar novamente Baixar ele aqui Baixei rápido ele pra fazer um teste, tá? Esse balanço é por causa do vento Olha a diferença de um drone que não tem um gimbal Que acontece com a imagem, tá vendo? Ó, se eu dar um roll nele, ó Ó Tá funcionando perfeitamente Porém ele não tem gimbal Quando não tem gimbal Você sofre com o balanço do vento Porque não tem uma estabilização automática Tá? Mas o equipamento funciona perfeitamente Um pouco de lag na imagem Pode ser meu Wi-Fi Tá bom? Passar o vídeo pro cliente Pra ver o que ele vai me relatar Ô, meu amigo Tá bom, tá ótimo Quando tem vento ele balança mesmo Por isso que eu tô querendo Vou pousar a nave Entendeu? Talvez o vento aí tá mais Como aqui em Goiás Venta menos Tá dando o drone de volta? Então eu vou pousar O drone voa perfeitamente O drone voa perfeitamente Totalmente estável, tá? Mas com qualquer balanço nele Qualquer ventinho que bate de lateral nele Ele vai se comportar dessa forma Porque ele não tem um gimbal De três posições De duas posições Tá? Se eu pegar a direção do vento Que tá vindo daqui, ó Ele estabiliza um pouco mais, ó Tá vendo? Melhora mais a imagem Porém, no cartão de ir embora Não vai ter esse lag, né? Tá dando louvidade Vou pousar a nave aqui Tá descendo Vou mostrar pro Marcelo Ver o que ele achou Tá bom? Esse é o canal do Drone Brasil Tecnologia Canal Voltar no Mundo Dos drones de manutenção Se você tiver um equipamento Precisando de assistência técnica Entre em contato com a gente A gente responde a todos Assim que possível O equipamento reconheceu o solo ali Vai tocar Tocou perfeito O toque foi lindo Tá bom? Tamo junto, galera Valeu Drone Brasil Tecnologia